Estatuto Rai no processo de administração sai barreira em veste do Cilat Investe e Timor-Leste. Diretor Executivo Tred Investa Teten, durante o investidor Barac Macacarac Investe e Timor-Leste, onde está o Estatuto Rai no processo de administração integrado sai barreira em veste do Cilat Investe e Timor. O desafio principal é matar o investidor em veste do Cilat Investe e Timor-Leste. Rai, não é o Cilat Investe e Timor-Leste. O investidor que mata o mundo, prefere veste do Cilat Investe e o Cilat Investe. Isso é o Cilat Investe e Timor-Leste, mas o acesso é a dificuldades. O acesso é a dificuldades na sala. Isso é menos de decreto-lei, nem de regula-lei, de legula-lei, de legula-lei. Então, a gente tem que atribuir a direção-geral ter as propriedades. Secretário de Estado, seu excelente, secretário de Estado, ter as propriedades. O seu excelente, ministro da Justiça, Rai, se nós, facilita o investimento. Mas bem, facilita o apropriado, o mecanismo prevalece. Lei deve prevalecer, está na verdade. Então, mas a ato facilita, lalais, liu, lia clio para a ato, e a desenvolvimento de economia, liu-se componente de investimento, uma exportação, mas a precisa, lalais, diá clio. A ato lalais, diá clio é uma labela de antirniano em racara. Mas bem, lalais, diá clio, tem que liu-se mecanismos formais, regulamento, não lia. E está, e está, com tudo, iam. Mas na defesa de lei, de setores e de declinia, setor, significa, está lá, coordenação, harmonizado, está lá, harmonizado, está lá, bem coordenado, a ato facilita a investidão. E está lá, lia, ida, ato atender investimentos, ida. E está lá, formato, ida, o mecanismo, ida, apropriado, ato atender, e está na investidora, sida. Nação, ato atrai investimento, né, competição, bódida. Compete, e a região, compete, a moção global. Se, ita, e a impedimentos, que dificulta, claro, o investidor, aleba, a regela. Significa, está lá, com a competição. Timor-Leste, e a potencialidade do investimento, e a área, oi, oi, mesmo durante, né, sida o que explora. Não sei, dependem, caso, liu, o produto importado será. Tret investidor, instituição público, tutela, bem ministro, coordenador, assunto econômico. O papel, gere, facilita, promove, no cuidado do investimento, na exportação, e a Timor-Leste. Romal Duneves, Tito Silva, XMN.